Você, assim como eu, quer morar e se sentir bem em seu ambiente. Por isso te convido a conhecer a mais nova loja de imóveis planejados de Curitiba. Eleganza, que trabalha com a marca Niu. Um novo conceito de imóveis, cenários modernos e inovadores, uma coleção diferente para atender a cada necessidade específica. Acompanhe comigo a inauguração dessa linda loja, que eu tenho certeza que você vai adorar. Essa é a décima loja aqui em Curitiba, né? Agora com o Alexandre e com a Cris, são dois investidores novos e acho que é uma das mais lindas, né? Ficou muito bonita. Ficou muito bonita e o bairro é muito bom, o portão cresce muito. E eu não tenho dúvida que vai ser outra que vai vender muito, a marca está crescendo muito, né? E a tendência é chegar até o final do ano que vem com umas 55 lojas no Paraná. São três anos, já quase 500 lojas no Brasil. O pessoal tem procurado bastante porque tu consegue atender praticamente todos os públicos. A prova está aí, né? Os projetos que tem nessa loja mostram isso, né? Eu comecei a formar uma equipe de projetistas que conseguem unir o desejo da pessoa com a condição que ela pode bancar. E a nossa missão e aquilo que nós nos propomos a fazer foi de poder conseguir concretizar o sonho da pessoa. A pessoa pode ser aquilo que ela quer e não só aquilo que ela imagina que pode. Ninguém hoje em dia quer optar entre... Ah, eu vou comprar o imóvel que eu quero, mas eu vou ter que deixar ele com um visual que não atende o meu gosto. Ninguém quer isso. Às vezes ter que optar por fazer uma coisa que não é necessariamente o que você quer, por você ter uma certa limitação, é uma coisa que frustra a pessoa. Porque, às vezes, você encontra um móvel pronto, lindo, maravilhoso, mas ele não é exatamente o que vai atender a tua necessidade. O planejado, não. Você diz, ah, eu preciso guardar tais e tais coisas nesse espaço. A gente vai fazer isso pra você. A gente vai adequar a tua necessidade no teu espaço, independente dele ser grande ou pequeno. A nossa ideia aqui na Eleganza é fornecer produtos com estilo, qualidade e preço acessível. Elegância, praticidade ao alcance de todos. É isso o nosso diferencial. Nós trabalhamos com MDF e MDP. São dois materiais distintos, de acordo com as necessidades do cliente. Você afirma que tem projetos elegantes pra todos os gostos e pra todos os bolsos aqui? Com certeza. A nossa ideia, até o nosso nome já diz, Elegância Móveis. Trazendo elegância pra todos os ambientes de toda a família, que toda a família merece. Você que quer deixar sua casa atual e exclusiva, aliás, você que quer viver melhor dentro de casa, tem que conhecer Elegância Móveis Planejados Niu, aqui na rua João Bétega, 859, no Portão. Porque você já sabe, o que acontece em Curitiba e região, acontece também aqui no Saptur. Não deixe de aproveitar, hein? Você recomenda pra todo mundo que tá assistindo o Saptur vir conhecer a loja? Todo mundo venha conhecer a loja, porque é muito legal e é muito bonita. Elegância Móveis Planejados Niu